Tá gravando? Vai então. O nome dela é Leandra, 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 o nome tão lindo desta criança, foi o mesmo que lhe deu. Um nome tão lindo e abençoado pelo Senhor nosso Deus, o nome dela é Leandra. Leandra, Leandra, o tempo foi passando e essa criança não é mais um bebê. Eu fico tranquilo, pois onde andas, os anjos vão te proteger, Leandra. Leandra, Leandra, o nome tão lindo desta criança, foi o mesmo que lhe deu. Um nome tão lindo e abençoado pelo Senhor nosso Deus, o nome dela é Leandra. Leandra, Leandra, o tempo foi passando e essa criança não é mais um bebê. Leandra, o tempo foi passando e essa criança não é mais um bebê. Leandra, meu bebê. Leandra, o tempo foi passando e essa criança não é mais um bebê.